Olá, bom dia! Domingo 8 de setembro, o AgroRecord está começando e veja só o que a gente preparou pra você. Produtores rurais do sudoeste goiano usam aviões agrícolas pra combater incêndios e tentar diminuir as perdas com as queimadas. São milhões em prejuízo. A produção de banana se transforma na principal fonte de renda para moradores de Sousânia. E você não pode perder a receita de hoje, um arroz com linguiça que vai muito bem com o modão raiz. Música 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 O distrito de Sousânia, em Anápolis, está se destacando na produção de banana. E a fruta ajuda a gerar emprego e renda para moradores de municípios vizinhos também. Veja na reportagem de Leonardo Gonçalves. O Gustavo é produtor de banana no município de Petrolina de Goiás, que fica a 75 quilômetros de Goiânia. Ele está com 27 anos. Apesar de ser jovem, já tem uma grande experiência com a plantação. Gustavo aprendeu essa lida no campo com o pai dele. Atualmente, a família cultiva oito alqueires, o que dá mais de 30 hectares da fruta. Um meio bem lucrativo, por as terras aqui serem bem íngremes, sabe? Não é toda a cultura que a gente pode produzir aqui. Aí a banana foi uma das melhores formas que a gente achou. Hoje a banana é a principal fonte de renda de vocês aí, da sua família e desse pessoal aqui, seus vizinhos? Sim, da região inteira aqui. O produtor está animado. É que considerando a época da safra, agora no período de estiagem e de entre safra, a produtividade média tem ficado em torno de 100 caixas de 18 quilos por hectare. A gente produz aqui e após a colheita eu levo e entrego lá em Anápolis. Aí lá em Anápolis tem um rapaz no depósito que eu entrego, ele faz a climatização dela e distribui nos mercados lá de Anápolis. De acordo com o IBGE, Goiás tem uma área plantada de 12.880 hectares de banana. No ranking, Anápolis aparece em primeiro lugar, com 1.600 hectares de área plantada. Na sequência, Uruana, com 1.300. Petrolina de Goiás aparece em terceiro lugar, com 1.200 hectares. Agora, o rendimento médio por hectare em todo o estado de Goiás está na casa dos 14.800 quilos. Mas o produtor precisa estar atento ao ataque de algumas pragas que podem dar uma dor de cabeça daquelas e, consequentemente, comprometer a produtividade do bananal. Um moleque é um besorrinho que faz furos no caule da banana, ocasionando a perda nutricional da planta. Porque ela é formada aqui, por exemplo, com muita água aqui dentro, né? É, sim. Uns 90% da bananeira é toda formada em água. E quando ele vai e fura, o que acontece? Ele vai perdendo água também, líquido, fazendo com que a planta morra? Isso. Aí ocorrem as raízes secam, sabe? Aí ocasionando a perda de nutrientes da planta, a formação do cacho vai ser menos. E quando está muito agravado, ocorre até as bananeiras arrancarem. O Gustavo até encontrou o besouro e o que essa praga faz no pé de banana. Ter o manejo correto colabora para uma estatística importante. O Brasil é o quarto maior produtor de banana do mundo, atrás apenas da Índia, China e Indonésia. Praticamente tudo o que é produzido é para o mercado interno, sendo exportado apenas 1%. A banana produzida na região de Anápolis e Petrolina tem destino certo, mercado do produtor ou para feirantes. Segundo dados da Secretaria de Economia do município, quase 900 feirantes estão cadastrados em Anápolis. Esses empreendedores geram mais de 1.620 empregos diretos, além de 1.848 indiretos, reforçando a importância desse setor na geração de trabalho e renda. Hoje a Anápolis tem sido destaque na questão do crescimento do PIB, na geração de emprego. E a produção agropecuária, como eu já frisei aqui, a gente produz em torno de 200 toneladas, anos, próximo de 800 milhões de reais. E essa produção de banana naquela região ali, fomenta, garante sim para aqueles produtores, uma melhor renda e que é de suma importância também para toda a economia de Anápolis. E já que estamos vendo tantas frutas e verduras numa feira livre, é claro que resolvi aprender a escolher melhor essa fruta na hora da compra. A Selma trabalha como feirante há cerca de 30 anos, sempre com frutas. Aqui, por exemplo, na banca tem banana nanica, banana maçã e a banana prata. Essa aqui é a maior produção de Anápolis. Essas bananas aqui, Selma, são produzidas em Anápolis também? Sim, são aqui de Anápolis. E tem alguma dica? Qual é a dica aí, você que trabalha há 30 anos como feirante, qual a dica na hora de escolher a banana? Uai, o pessoal prefere ela mais verdinha, né? Igual essa, que está mais firminha, para ela durar mais, porque com o calor ela madura muito rápido. Está fazendo muito calor aqui na região centro-oeste e sempre mais verdinha também? Mais verdinha, isso mesmo. Agora, essas machucadinhas assim, interferem também aí na hora de amadurecer? Não, esse aí não tem problema, é só na casca, por dentro ela está ótima, pode levar que não tem problema nenhum. O interessante é que a Selma trabalha como uma empresa familiar. Por quê? Seu marido que busca as bananas? Sim, meu esposo que busca, sim, na roça. E como que é trabalhar aí nas feiras de Anápolis? É muito bom. Para quem está há 30 anos na feira de Anápolis, não pode reclamar não. Agora me conta o preço aí. Você está trabalhando hoje com a maçã, com a nanica e também com a prata. Qual o valor que está? A nanica e a prata estão R$ 8,00 a dúzia. E a maçã está R$ 5,00 a dúzia. E tem a bacinha também, que ela já é mais fraquinha, R$ 5,00 a bacia. E vende bem? Vende, graças a Deus, vende bem. Não posso reclamar não. Hoje a gente fala de um tempero celebrado no mundo inteiro, mas pouco cultivado aqui em Goiás. A pimenta do reino. E um produtor rural de cocauzinho de Goiás está conseguindo aumentar a própria renda com a assistência do Senar. Os cachos de pimenta do reino estão viçosos, mas a produção do casal João Batista e Eva Nilde precisou receber um acompanhamento maior por conta do sol forte na região de Cocalzinho de Goiás. Eu não sei do ano passado para cá, parece que o sol esquentou demais e a pimenta não aceitou. Você vê que a gente, ela queima muito, fica muito amarela. São 200 pés de pimenta do reino, uma das poucas produções de Goiás. Cultivo que, com o manejo adequado, pode ser lucrativo. Atualmente, cada quilo do condimento, depois de seco, é vendido por R$ 25,00. Colocar na mesa, é debruir ela todinha, tirar dos cachinhos. Não é tirar, é amassar tudo aí e limpar ela bem limpinha. Aí coloca em outras mesas grandes que a gente tem, forrada com plástico, para ela pegar esse solzão. Quanto mais sol, mais ela seca mais rápido. Depois a gente tira de lá, eu dou mais uma limpada nela, tiro alguma coisa que vem com vento, igual inseto também que vai daqui. Tudo que tiver de coisas que não é da pimenta, tira e saca e vende. Não é uma cultura tradicional no cerrado, porém a gente já conhece alguns produtores que conseguiram êxito. O valor que consegue com a produção é bem acentuado, então acaba sendo rentável. Aqui é uma pequena área e essa área já produz uma quantidade boa de renda para o produtor rural. A pimenta do reino tem vantagens e várias possibilidades de comercialização. A partir da hora que você colheu ela, você pode ficar com ela 10 anos no estoque, porque não tem caruncho, não tem praga que coma ela. Só a gente mesmo. Você pode produzir a pimenta branca, que é sem a casca. Pode ser produzida também ela, depois de processada, ela em pó, que também vão tendo valores agregados à produtividade. O casal é acompanhado pela assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Quer melhorar a qualidade e aumentar a produção por planta, que varia atualmente de 2 a 3 quilos. O cultivo é praticamente orgânico e deve continuar nessa linha. Hoje em dia, o pequeno produtor, a agricultura familiar, ela não vive sem assistência técnica. Porque não adianta você querer levar no modo tradicional, antigamente eu sei tudo. Porque as coisas cada dia mudam. Então a gente tem que ter assistência. Eu sou um cara, o seguinte, eu sou aberto à assistência técnica. Porque sem assistência você não consegue produzir o que preste. Além do sal, é a pimenta que dá toda a diferença. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Depois do intervalo, você vai ver que aviões agrícolas estão sendo utilizados no combate a queimadas, que causam muito prejuízo ao produtor rural. Goiás está passando por uma intensa temporada de queimadas. São mais de 100 todo dia em várias regiões do estado. Em Montevidio, no sudoeste, produtores rurais criaram uma brigada de combate a incêndio utilizando aviões agrícolas. Esses aviões já despejaram sobre o fogo quase 16 milhões de litros d'água. Vegetação seca, calor intenso e umidade do ar abaixo de 20%. Por aqui, a ajuda vem do céu, mas não em forma de chuva. Estamos em Montevidio, no sudoeste de Goiás, a 280 quilômetros de Goiânia. Já são mais de quatro meses sem chuva. A região, uma das maiores produtoras de soja do Brasil, se prepara para a próxima safra, em clima de apreensão. Em Goiás, a safra está autorizada para começar depois do vazio sanitário da soja, que vai até o fim de setembro. Neste ano, além da preocupação se o período chuvoso vai começar na época esperada, os produtores rurais estão preocupados com outro problema. As queimadas. As terras que vão ser cultivadas estão cobertas de palha seca, deixada da safra anterior. Preservando essa palha, a gente está dando chance, melhorando o potencial produtivo da soja. Então, é algo que também está ciclando esse nutriente. Porque nessa palha, ela tem bastante nutrientes que vão estar também ajudando a ficar no sistema. Então, é realmente algo que a gente protege essa palha e olha isso com um valor relativamente muito interessante. Então, realmente tem um valor muito agregado para o sistema. É uma forma natural de proteger a umidade, o nutriente e os micro-organismos do solo. A proteção contra chuvas, quando ela ocorrer, para que não tenha erosão, proteção contra os raios solares e as altas temperaturas. Então, essa palhada é muito importante para o produtor. No momento que tem um incêndio, essa palhada se perde, deixando o solo exposto para aumentar a temperatura, além de matar toda a biota do solo, todos os micro-organismos que estão nos solos, que são benéficos para a agricultura. Então, o prejuízo com o fogo é muito grande para o produtor. O problema é que o fogo na palha pode virar uma queimada, quase impossível de controlar. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a quantidade de queimadas em agosto, mais do que dobrou em Goiás, em comparação ao mesmo período do ano passado. É tanto fogo que produtores rurais passaram a contratar empresas de aviação especializadas em combater incêndios. Os produtores se organizaram tanto que, às vezes, nem o próprio produtor aciona a brigada terrestre ou aérea. Um vizinho que percebe que está iniciando o foco de incêndio, ele já coloca através de rede social ou grupos de mensagem e acaba informando todos os vizinhos em volta. Então, acaba fazendo todo aquele movimento dos vizinhos irem para ajudar a combater esse incêndio. alguém já aciona a brigada. Então, a gente consegue combater esse incêndio bem no início do foco. Então, sim, isso ajuda, contribui bastante para minimizar os custos para esse produtor, porque se esse fogo alastrar, ele pode passar para vizinhos e pegar dimensões imensuráveis. Nesta empresa, são seis aeronaves que ficam de prontidão todos os dias, assim que o fogo é detectado. Cada aeronave tem capacidade para transportar cerca de 700 litros de água. Elas ficam carregadas, abastecidas, prontas para decolar. A ideia é que os pilotos cheguem nos locais antes que a queimada tome grandes proporções. Abafa na hora, o pessoal em solo também já cai em cima para ajudar, então, rapidinho consegue controlar o foco. Os custos da operação são divididos entre os produtores da região, numa espécie de consórcio. Nosso treinamento é para, no máximo, cinco minutos as aeronaves já estarem decolando. Então, assim, a gente consegue executar esse trabalho em menos tempo, em questão de dois minutos, os pilotos estão sempre à disposição. A gente tem uma sala ali que alguém veio cá e posicionou, mandou alguma mensagem, os pilotos já saem, deslocam até as aeronaves que estão do lado deles, a gente já sai e faz o procedimento para se dirigir à pista mais próxima daquela propriedade onde foi acionada a brigada. Os valores variam entre R$ 2.000 e R$ 6.000 por ano, dependendo do tamanho da propriedade. Por atividade média, então, de 70, 80 sacas, você vai perder 10 sacas a menos, né? Isso aí, em valores de hoje, vão ser R$ 100 a saca, R$ 10, são R$ 1.000 por hectare, né? Que você perde tranquilamente ali com a queimada. Sem falar nesses riscos que o produtor tem da sua equipe de profissionais, né? Que preza pela sua segurança, a questão de máquinas que são caras e muitas das vezes não são asseguradas, as estruturas da propriedade, galpões e tudo isso pode também ser impactado. Então, o setor está muito preocupado com essa questão do fogo e não medindo esforços para que isso aí não ocorra dentro das nossas propriedades rurais. Para as empresas de aviação, também há uma oportunidade de colocar os aviões agrícolas para voar numa época em que eles ficavam parados. Esse período era um período em que a gente ficava praticamente sem nenhuma atividade. Surgiu uma ou outra aplicação em pivôs ou algo assim. Hoje não. Hoje esse período de seca agora é um período de trabalho árduo, de segunda a segunda. Todos os dias do nascer ao pôr do sol, a gente está à disposição dos produtores. Em caso de pegar fogo na propriedade dele, ele nos aciona e a gente está à disposição dele para ajudar de imediato. Vamos ver agora os cursos disponíveis no Senar. Começamos com Bovinocultura Vacinação. Vai ser em Séries, no Vale do São Patrício, entre os dias 12 e 14 deste mês. Em São Miguel do Araguaia, tem operação e manutenção de roçadeiras, nos dias 12 e 13 deste mês. Em Lusiânia, no entorno de Brasília, o curso é de citricultura, entre os dias 12 e 14 deste mês. Informações no site do Senar. Abre a porteira aí e solta os bichos. Que a nova temporada vai começar. Muito contente! Pepe Nenê, vai dormir aonde? Vinte e quatro novos peões vão encarar o jogo da convivência. É a guerra contra todo mundo. Uma guerra justa. E viver intensamente dentro do cercado. Eu não estou maluca na minha tese. Vou malhar a língua. O clima está tenso, né, meu Deus? Mas aqui é preciso superar os limites. Segunda, dia 16, 10 e meia da noite. Quem vai sobreviver a essa panela de pressão? Estreia, a Fazenda. O entreveiro está aí. Rega quem tem coragem. A dúvida de hoje é do Cairo, de Indiara. Ele quer saber por que o abacateiro da chácara dele não produz abacate. Vamos ver. Tirar uma dúvida. Eu tenho esse abacateiro que já é o terceiro ano que ele dá flores, muitas flores, mas não produz abacate. Eu tenho no mesmo quintal mais dois abacateiros que produzem e tenho uma criação de abelha. Mas mesmo assim, o abacateiro não produz abacate. O que pode estar acontecendo? Quem responde a dúvida é o agrônomo Nabor Júnior. Provavelmente, ali é um problema de falta de fecundação das flores. O abacate possui dois grupos florais, o A e o B. Então, provavelmente, está faltando algum que consiga fecundar as flores do seu abacateiro. Você vai ter que saber qual é o grupo desse abacate seu, o C, A ou o B, que são classificados em dois grupos. E esses outros que você tem, que já está florescendo, está produzindo, aliás, eles devem estar certos. Os mesmos horários da abertura das flores, então está tudo certo. Agora, esse outro, infelizmente, não está conseguindo fecundar, então não produz frutos. O certo seria você plantar mais outras espécies, mais uns abacates, uns do grupo A e outros do grupo B, para tentar fazer o floreio, para produzir. Seria essa aí, né? Porque isso provavelmente não é questão de doença, não é questão de falta de nutriente. Parece que os abacateiros do lado, e até ele também, estão muito bonitos, né? Então, acho que nenhuma dessas outras opções. Tá bom? Então, deve ser isso. Depois do intervalo, você vai ver aqui no AgroRecord que defensivos agrícolas com nanopartículas ajudam na resistência da planta e evitam a utilização de agrotóxicos. E ainda hoje, uma deliciosa receita de arroz com linguiça. Você sabe para que servem as nanopartículas? Servem para um monte de coisas. Inclusive, para aumentar a resistência das plantas e diminuir o uso de agrotóxicos. Esse trabalho está em fase de laboratório, mas é muito promissor. Veja. Uma plantação de milho fora dos padrões convencionais. No lugar do campo, vasos. O objetivo aqui é transformar essa lavoura em exemplo de produção tecnológica. Mas calma que vamos detalhar o que acontece neste espaço. Estamos no Instituto Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba. Onde um projeto é desenvolvido com o objetivo de conseguir plantas com alta qualidade formadas dentro de padrões sustentáveis. Já tem meses que esta mini-plantação é estudada. Trabalho intenso aliado à modernidade. Um cenário a princípio comum para os desavisados. Um laboratório de experimentos importantes para a cadeia do agronegócio. Com vistas para a preservação do meio ambiente. Por alto, não tem como perceber. Mas existem pequenas movimentações fundamentais para o crescimento e potencial de cada planta. Nesta estufa está sendo empregada a tecnologia de nanopartículas. Impossível de ver a olho nu, não passou batida pelo olhar dos pesquisadores do Instituto. Os cientistas conseguiram, através dessa técnica, desenvolver fertilizantes agrícolas eficientes e sustentáveis. Essa pesquisa tem um ano que foi iniciada. E ela visa o desenvolvimento de um fertilizante de alta performance com a formulação com sistemas nanoparticulados. Então são fertilizantes com partículas em escalas nanométricas para uma maior absorção dos nutrientes pelas plantas. E no momento a gente já tem os dois fertilizantes desenvolvidos. Nós estamos buscando o registro das duas patentes de produção desses fertilizantes. E a expectativa é que a gente tenha a disponibilização desses fertilizantes para o mercado dentro de um ano a um ano e meio. Visto que nesse momento a gente está fazendo a avaliação agronômica da eficiência desses fertilizantes. Para que esse sistema seja melhor compreendido, vamos imaginar um banquete. Onde cada planta no campo é um convidado especial. Assim como nós precisamos de refeições equilibradas para nos mantermos saudáveis, os vegetais também precisam de nutrientes específicos. É aí que entram os fertilizantes com desempenho diferenciados. Os chefes desse jantar verde. Os fertilizantes podem ser aplicados nas plantas tanto via solo quanto via foliar. No nosso caso, nós estamos desenvolvendo fertilizante para aplicação via foliar, que diferentemente dos produtos convencionais do mercado, onde os nutrientes são oferecidos de forma imediata para a planta e de uma vez só, os fertilizantes nanoparticulados disponibilizam os nutrientes para as plantas de forma gradual, de forma a diminuir o número de aplicações que os produtores vão ter que fazer. Com menos aplicações e maior eficácia, o resultado é mais lucratividade. Para os produtores, há uma expectativa de uma redução de custos de produção por conta do uso das menores doses e, consequentemente, um ganho de produtividade em função da maior absorção de nutrientes pelas plantas. E esse tem sido o foco desde o início, melhorar a vida no campo. O Guilherme, por exemplo, é estudante de agronomia, participa do projeto e também é produtor rural, o que fez despertar um interesse ainda maior pelo estudo. Esse interesse por ser produtor, eu queria estar em contato para saber mesmo da eficiência que ele traz para o produtor quando ele estiver em campo. Me despertou até por também buscar conhecimento, que é o meu foco também, buscar conhecimento nessa área de fertilizantes, como são produtos inovadores, também ter conhecimento para que, futuramente, quem sabe, eu colocar em prática na minha propriedade. A curiosidade de melhorar cada passo do cultivo possibilitou o início desse experimento e levou o grupo de especialistas a apostar neste trabalho. A dedicação que continua e é fundamental até as etapas finais. As plantas desta estufa recebem, em média, duas aplicações do fertilizante desenvolvido no experimento, antes de serem colhidas e levadas ao laboratório. A ideia principal é que essas folhas sejam analisadas e possam mostrar o resultado esperado, comprovando a viabilidade e a eficiência da tecnologia implementada. Tudo que é feito no campo, nós colocamos aqui dentro da estufa, todo o preparo, todos os cuidados que tem que ter dentro do campo, todo o controle que nós temos que ter. E assim, chegando ao estádio, a gente faz uma aplicação desse adubo foliar e depois, depois de 14 dias, fazemos outra aplicação, ou a cultura chegar ao estádio que nós queremos. A partir disso, esperamos ela chegar até um outro estádio, que é o estádio V7 e V8, que praticamente ela já se encontra. Fazemos a medição do caule e a medição da altura da folha. E a partir desse momento, cortamos, fazemos o corte, levamos para o laboratório para fazer a lavagem, picamos o milho para colocarmos para secar. A partir do momento que ele é todo seco, não tem nada de água, a gente pesa a massa seca dele, fazemos a moeção dele, levamos para o laboratório para ele fazer a análise nutricional, para ver se realmente o foliar, ele conseguiu ter todos os nutrientes passando para a planta. O investimento é animador, principalmente porque, atualmente, o Brasil está entre os principais consumidores de fertilizantes do mundo. Mas, entre os pesquisadores, a opinião é uma só. O país ainda precisa de mais autonomia na produção. O Brasil é um grande consumidor de fertilizantes, por conta da nossa área agrícola também ser muito grande, e existe uma grande dependência do Brasil na importação de fertilizantes para a produção agrícola. O desenvolvimento de fertilizantes aqui no Brasil nos proporciona, inclusive, uma autonomia nessa utilização dos fertilizantes e numa utilização mais eficiente desses fertilizantes. Borrifa daqui, analisa de lá. O fertilizante, que pode ser utilizado em culturas como milho, trigo e soja, precisa de toda a cautela da equipe para que possa ir para a plantação com a dosagem exata de nutrientes. Os processos desenvolvidos aqui, eles vão dar a essa nanopartícula um tamanho menor do que as nanopartículas que já possuem no mercado. Então, nós desenvolvemos, adaptamos e melhoramos alguns processos já existentes que deram condições para que eu conseguisse produzir uma nanopartícula menor. A nanopartícula, então, estando pronta, a gente formula de acordo com a necessidade da cultura e do campo. Então, a gente adiciona outros nutrientes, como aminoácidos, bioestimulantes, que vão potencializar a absorção dessa nanopartícula pela planta. Aqui no laboratório, é uma etapa extremamente importante para o processo, porque aqui é onde a gente consegue desenvolver, dosar, a gente envia para o campo e depois a gente consegue avaliar quimicamente o resultado de tudo que foi desenvolvido. Por enquanto, a pesquisa inédita está em fase de desenvolvimento. Mas a expectativa é que em breve os produtos já possam ser utilizados em todos os tipos de culturas. Esse projeto já está em fase final, já está caminhando para o final do seu desenvolvimento. Já temos praticamente finalizada, de acordo com os resultados que foram satisfatórios do campo, já temos as formulações praticamente finalizadas e prontas disponíveis para o mercado. Para mim, é extremamente gratificante estar nessa área que eu acredito ser tão grandiosa para o nosso país. E a gente sempre comenta, se o campo não andar em sintonia com a parte química, a gente não consegue um ajuste eficiente na produtividade. Vamos ver as cotações da semana dos produtos agropecuários aqui em Goiás. A saca da soja chega a R$ 130,00 em Silvânia e R$ 126,33 em Morrinhos. Cotação do boi agora. Em Mozarlândia, chega a R$ 227,75. Em Cachoeira Alta, a arroba fica a R$ 235,00. Já a saca do milho varia entre R$ 50,33 em Campo Alegre de Goiás e R$ 49,33 em Indiara. Arroz com linguiça e um modão sertanejo combinam que é uma beleza. Você vai conferir depois do intervalo com o Rondinelli Matias. Naquele estradão deserto, uma boiada de si, para as bandas do Araguaia, para fazer a travesse. E chegou a hora mais gostosa do programa. Comida temperada com música. Mas, para a nossa sorte, não sou eu que vou cozinhar e muito menos tocar e cantar. O nosso convidado é Rondinelli Matias, violeiro e cantador da melhor qualidade e num lugar espetacular. Dá uma olhada. Nós fomos encontrar o Rondinelli num pequeno paraíso em Aragoiânia. O rancho Eldorado cria cavalos de raça num cenário que lembra aquelas fazendas dos Estados Unidos. E olha só que curioso, você já deve ter visto uma carroça dessas. Nesses filmes americanos antigos, do Velho Oeste, servia para carregar coisas e pessoas. Aqui um carroção ainda mais rústico, também para coisas e pessoas. E uma requintadíssima carruagem. Olha aqui, original, foi comprada lá no Rio Grande do Sul e reformada aqui em Aragoiânia. Ali, para carregar passageiros com muito conforto ali, olha. Um banco de um lado e um banco do outro. E aqui na frente, naturalmente, o condutor da carruagem, o cocheiro. Tinha um lugar cativo aqui, olha. Espetacular, né? A fazenda tem vários lagos e muito peixe. Todos brigando por ração e espaço na água, porque não é pouco, não. Tem um tambaqui, caranha, um pacu, tabacu, né? Tacunaré e tilápia. E é de peixe. Chama a atenção aqui no rancho a quantidade de pavões. Olha ali. Segundo o dono, tem mais de 200. E ele abre esse leque aí, olha, para seduzir a fêmea. Esse é o macho. Só o macho é que abre esse leque. Eu comecei com um casapo aí. E esse eu deixei preso uns dois meses lá no galinheiro lá. Depois soltei eles. Aí começou a aparecer pavãozinho e foi só crescendo aí. Aumentando a quantidade. O Rondinelli Matias, cantador com 25 anos de estrada, não escolheu esse lugar para a gente conversar por acaso. Vai ser aqui também que ele vai gravar o vídeo do próximo trabalho da carreira. Eu sou muito amigo do pessoal aqui. E decidi gravar um DVD bem caracterizado. É um modão, que é o estilo, né? Que a gente defende. E acaba que eu conversando com eles me liberaram desse espaço maravilhoso aqui para estar gravando. E quero vocês todos de casa. E a todos vocês da imprensa, marcando presença aí, viu? O Rondinelli tem aquele vozeirão das antigas e canta modões sertanejos desde criança, em Jatai, onde ele nasceu. Hoje canto pro povão de alma e coração Essa minha profissão é um presente divino Como é que começa essa história toda? Lá em Jatai mesmo? Lá em Jatai mesmo, Carlos, foi quando, na década de 2000, eu tive uma formação de uma dupla sertaneja e a gente começou toda essa história com música profissionalmente. Mas desde os 12 anos de idade eu já tocava viola. Então a raiz é raiz mesmo? É raizona mesmo. Meus dois avôs, o paterno e o materno, né? Eram cantores, eram violeiros. E aí eu fui muito criado assim nessa essência, sabe? E Jatai também é berço de música sertaneja? Berço. Inclusive até hoje, lá tem uma tradição muito forte de bons cantores, né? Hoje você dá uma volta, tem muito artista bom, né? Atuando em Jatai. Mas da velha guarda a gente fala aí de Orfeu Menestrel, que foi a primeira dupla de sucesso, né? De Jatai, que cantava sozinho na noite. A lua é testemunha, o amagudá. Embuído de calma, abraço uma saudade, pois se ia cantar. É uma dupla então muito predominante, o Felipe da dupla, o Felipe Falcão. Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem. Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem. E vários, né? Tem compositores também, vários artistas que sempre viajaram para o Brasil aí. Então eu tenho muito orgulho de ser jataiense. Essa turma aí é forte na moda mesmo. O nosso cantor convidou a gente para comer um arroz com linguiça e escutar umas modas. Enquanto a lenha queima no fogão, vambora! Naquele estradão deserto, uma boiada de si Para as bandas do Araguaia, para fazer a travessia O Capataz era um velho de muita sabedoria As ordens eram severas e a peonada obedeci O artista arrasta para o jeitão caipira Até algum rock bem urbano Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Eu achei que a receita de arroz com linguiça Fosse arroz e linguiça Mas a sua tem mais coisa que isso Então, a gente deu uma incrementada Na verdade, esse arroz com linguiça Ele é mais gourmet um pouquinho, né? Como diz os modernos aí Então a gente trouxe mais alguns ingredientes Vou fazer daqui uma olhadinha Vou tentar, né? Tomara que dê certo aí Inclusive vou dar uma atiçada no fogo aqui O fogão a lenha faz a diferença também, né? Faz a diferença Por causa do sabor, né? Aquele sabor de defumação E parece com o amor do fogão a lenha também Parece que dá um... Tem até a coisa ancestral, né? Essa coisa nostálgica do fogão a lenha Exatamente Como você pode ver aqui Eu já fritei um bacon, né? Esse bacon A gente vai aproveitar a manteiga do bacon Para fritar a linguiça Fritar os outros ingredientes Aqui vocês filmam aqui Eu tenho uma linguiça Que é caipira mesmo, né? A linguiça caipira De porco caipira Vamos dar uma passada aqui Tem a linguiça? Isso Aqui é uma linguiça calabresa Que eu gosto desse sabor de defumado Que ela tem, né? Aqui é um pimentão colorido Essa pimenta aqui é só ilustrativa, viu? Porque expõe tanto pimenta Que ninguém come Então tem a cebola e o tomate Que é para a gente tirar a cor, né? O arroz A cenoura eu vou cozinhar junto com o arroz Para dar uma quebrada na acidez da fritura E disso tudo aqui E pimentão A cebolinha verde Que é para o remate final Juntamente com a mussarela Que a gente joga por cima do arroz O primeiro passo A gente vai colocar aqui O alho para fritar Isso aqui é um açafrão Açafrão da terra A gente frita essa aqui primeiro Que ela estiver bem fritinha Olha o barulho Quando ela está bem fritinha Aí vem a gente dentro da outra Carne de bicho mateiro Num maço do fogão Tinha um extrato de tomate aqui Que não estava no escrito, né? Não estava, rapaz Já esqueci Inclusive deu a hora Vem cá Para vocês verem como ficou Aqui, a linguiça já está fritinha Não coloque muito O extrato Só para dar uma corzinha? Para dar uma cor Ajuda muito na cor, né? E é bom deixar fritar Que tira a acidez, viu? Depois disso acontecendo A gente coloca A defumada Para participar dessa Desse samba aqui Né? Dessa Dessa Que ela está aqui Não precisa fritar muita coisa não A defumada A gente come ela até crua, né? Cebola sem dó Não precisa ter dó De pôr cebola, não Quanta cebola tem aí? Aqui tem duas grandes E tomate maduro Daquele que está perto De perder lá no supermercado Você vai e escolhe Os melhorzinhos O tempero da comida Cheira em torno do casarão O caboclo está contente Lá no fundo do sertão É, às vezes Dá gosto ser repórter Quem tem Sem pagar um centavo Comida de primeira Num lugar maravilhoso Prosa boa com gente fina E um cantador dos mió É muito privilégio Não sente saudade de você E até fingir que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção É aventurar numa nova paixão Te dizer adeus Mas o amor não deixa Então, terei a honra De ser servido Vamos lá Agora É a grande verdade Isso com o molhadinho, né? Turma da... Ele pode ser sequinho também? Pode, pode sim O arroz com linguiça tradicional Ele é o seco, né? Assim parece É, assim Assim é mais televisivo O cheiro tá covardio Vamos ver se o trem presta Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder Vamos Bom demais Valeu A paca vem no carreiro O capial tá na mim É no baque da Laporte Que a caça deita e revira Adora uma caçada Mas não dispensam catira Ele só anda descalço Marra, carça, com o Imbira Ser doutor é muito fácil O difícil é ser caimira Olha, eu confesso que nunca tinha experimentado um arroz com linguiça tão bom como esse E com ele a gente encerra o Agro Record de hoje Gravado literalmente na minha casa Na terra do boi em Hidrolândia Bom domingo pra você e sua família Até a semana que vem Música 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 Décennhecer Música Legenda Adriana Zanotto